Bom gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, iniciar o vlog com vocês. Vou gravar um pouco da minha rotina hoje. Gente, eu e minha irmã agora vamos fazer geleia de amora. Eu colhei aqui essas amoras aqui daqui do pé mesmo, daqui de casa. E vou ajudar a minha irmã a fazer a geleia de amora que ela sabe fazer. Então vou estar ajudando ela. E vou gravar um pouquinho pra vocês. Aqui gente, minha irmã colocou meia xícara de açúcar pra fazer a calda. Vai estar esperando derreter. Aí quando der o ponto eu vou mostrar pra vocês. Aqui gente, já está no ponto. Agora a gente vai colocando as amoras. Eu vou fazer tooth aqui. Tonent falou vai fazer... E aí ah 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 ah. Aí quando der... A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pra ir pra casa. Estou aqui já sentada. Meu irmão, ué. É isso mesmo? Desculpa, porque está tudo fechado aqui por causa do ar-condicionado. Mas não vou gravar muito, porque está tendo barulho. Aí a gente veio, já pegou meu pai, a gente estava esperando ele. Aí estamos indo no Oxana aqui. A gente foi pra Carajé. Aí estamos comendo aqui e quando chegar em casa eu mostro o que a gente comprou. Então, vou gravar um pouquinho aqui da gente indo. E quando chegar em casa eu gravo melhor. Miguel. E tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Eu acho que é o quadro na quarta-feira. É. Não é maracanã. Não é. Estamos comendo o ovo agora. É bom essa peca? É bom? Tá docinho, gente. A carajé também tá rolando a ver. Sabe? Quem é teve conteúdo da carajé? Gente, o que Eu comprei na Nasciso Comprei essas duas almofadas aqui Esses dois travesseiros Do Flamingo, achei lindo Assim, ó Esses dois Minha mãe também comprou Por isso que vocês vão ver aquela sacolona Que eu comprei dois Que eu comprei dois Minha mãe comprou dois também Comprou também no Flamingo, ela E comprei esse lenço aqui, ó Aí, eu não me lembro Quanto vai estar os travesseiros aqui Cada travesseiro Comprei esses dois E comprei esse jogo de lençol aqui de solteiro Que tava de vinte reais É dois Que é pra me forrar na minha cama Enquanto eu tô dormindo por enquanto É de solteiro Aí eu vou forrar Amanhã eu vou gravar pra vocês Que agora já tá de noite Amanhã quando eu for arrumar a minha cama Vou gravar pra vocês Pra mostrar como ficou Aqui vem dois lençol É duas peças Se não me engano, dois lençol Aqui Lençol e um alfrunho Lençol e um alfrunho A meia eu gravar pra vocês Tô forrando na cama Foi isso A gente só comprou isso Foi Amanhã eu termino de gravar esse vídeo Gente Vou gravar agora Que a gente quer gravar Forrando o lençol Vou colocar ele Na cama Vou arrumar essa comanda aqui Que tá uma bagunça Vou arrumar a comandazinha Que minha mãe deu A Maria Vou arrumar tudinho E vou gravar pra vocês E vou gravar a comandazinha E vou gravar a comandazinha Vou gravar a comandazinha Na cama Já forrei aqui Olha só como ele é Achei ele lindo, gente Pela câmera não mostra direito como é a câmera Achei ele lindo Deixa eu ver se foca aqui Uma cor tão linda Vem a fronha Aqui, a mesma estampa Olha aqui, aquele travesseirinho também que eu comprei Travesseira de Maria Esse travesseiro ela já disse que é dela Ela já tá falando muito Aí eu já disse que eu comprei pra ela Agora que se perguntar ela disse que é do neném Que é dela Eu botei o ursinho aqui, o ursinho dela Eu vou arrumar essas duas cômodas agora Vou dar uma arrumadinha aqui também Não guardo minhas coisas, meus produtinhos Aí Vou gravar um pouco pra vocês também Mas é como ficou, gente Ficou linda Gente, eu gravei aqui arrumando Eu já arrumei aqui a comandazinha dela A comanda da zoopa Que eu guardo a zoopa dela Que tava cheio de roupa Aí que a zoopa dela que eu teria daqui Que eu vou drobar Vou arrumar a zoopa dela aqui Que tá uma bagunça Vou arrumar a zoopa dela É que aí que minha irmã puxa Quando minha irmã vai dar banho nela Ela puxa assim E sai tirando a zoopa tudinho Dá até pra ver que a zoopa tá organizadinha Ela puxa e sai tirando tudinho Aí vou drobar essa zoopinha dela aqui E vou arrumar essa comandazinha dela Dos produtos Acabei de ter de fralda nela Até que tá organizada Deixa eu ver se foca Aqui Aqui tá organizada Eu vou arrumar E vou gravar pra vocês Ah gente, eu não mostrei essa comandazinha Aqui foi minha mãe que deu pra ela Isso aqui Não é assim, é Eu vou me guardar os produtinhos dela Aqui é organizada de fralda Aqui eu boto as fraldas em su e sabonete E aqui os produtinhos dela Eu vou gravar pra vocês a arrumação Arrumando ele Gente, olha Deixa eu deixar o produtinho dela tudo aqui Até que ela tá cheia de produto Aí tem esses dois Aqui, olha Que esses dois Ela ganhou Ganhando um tempo desse Tem uns dias só Que foi a avó dela Que deu A avó pro pai de pai Deu esse shampoo Esse condicionador E deu esse Sabonete Ou esse creme de pentear Que é Esse creme de pentear Eu dei pro meu irmão Porque ela não se deu tão bem Assim, não definiu tanto os cachos dela Se deu, se deu Mas não definiu os cachinhos dela Aí eu não gostei tanto Aí só gostei do shampoo e condicionador Aí dei pro meu irmão Esse kit, gente Tava uma maravilha Era pra eu ter comprado Tava Tava Cinquenta reais Esses três E ele é noventa e pouco Aí eu ainda pensei Será que eu compro? Mas eu fiquei com medo dela não se dar Aí agora eu me arrependi Agora eu vou ter que comprar eles dois Mais caro Só eles dois É mais de cinquenta Shampoo e condicionador Eu vou comprar eles dois de novo Aí o creme Não sei se eu compro de novo Depois Pode ser que sim ou não Mas eu gostei do shampoo e condicionador Aí o creme pra ela Já que ela não tá usando esse Eu comprei esse aqui KIDS De um quilo Gente, esse creme Definiu os cabelos dela Deixa eu ver Ela tá até aqui Olha Ainda não dei banho nela Ainda tá de ontem Olha que ela rola a cama todinha E aí como ainda tá com os cachinhos Definiu demais o cabelo dela Esse creme E ele é cheiroso Gente, aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir Deixa eu abrir aqui Aqui abri E ela é rosa Aqui Todo rosa Eu me apaixonei por esse creme E ele é cheiroso Um cheirinho de melancia Gente Bem docinho Eu amei O cabelo dela super se deu Eu comprei E quando acabar Que vai demorar um tempo Eu vou comprar outro pra ela E eu vou comprar também Um shampoo E um condicionador Da Salon Line Foi esses Esses aqui Já é que ela costuma usar Tipo o costume Na Dona Natura O hidratante Outro hidratante Os perfuminhos dela E eu também Esse perfume aqui Gente Da Jequity Também amei Porque ela ganhou De aniversário Já tá até acabando Esse aqui Também é cheiroso Mas esse aqui Eu vou comprar mais Pra ela também E é isso Os produtinho dela Vou comprar mais Enquanto isso Ela tá rasgando Esse negocinho aqui Que vem comprando Quando eu compro o óleo Vem esses guias aqui De massagem Mas ela já acabou de rasgar Enquanto eu tava gravando Aqui Maria Não pode mamãe Não pode Olha lá Rasgou todinho gente Já era Esses são os produtinho dela Eu vou arrumar na banquinha Aqui Já tem um protetor dela Eu vou arrumar aqui E vou mostrar Porque eu quis mostrar Pra vocês Os produtinhos dela São esses Basicamente Tudo A bem dizer Tudo da natura E agora Já que ela se deu Com a sala online Vou comprar Muitas coisas Da sala online Aqui Esse aqui Diz que é só Pra maior de 3 anos Gente Mas esse aqui Também diz que é Maior de 3 anos Mas o cabelo dela Se deu Aí esse creme É maravilhoso Quem tem bebezinho Assim E tem cabelo cachado Eu recomendo esse creme Maravilhoso Ela tá usando esse aqui Também Da sala online Também Então Pra mim ver Se ela se dar Com a sala online Eu comprei esse aqui E ela se deu Também definiu Já até acabou Eu tenho que comprar Outro desse também E é isso E eu vou comprar Outro Com o funcionador Dessa marca Da sala online Só que Dessa linha Aqui Do baby E é isso Os produtos Delas são esses Agora eu vou arrumar A comandazinha Dela Dessa linha Dessa linha Da sala Dessa linha Dessa linha E aí, gente, arrumei a comandazinha dela. Aí, botei aqui o shampoo, o condicionador, o hidratante dela, de salinha, aqui tá o hidratante, o shampoo e o condicionador, os dois perfuminhos dela, os outros dois perfuminhos da Natura, deixa que ter, o creme dela, aqui tá o perfume que ela ganha no aniversário, o produto solar, comprei, talco, esse também, esse condicionador também ela ganha no aniversário, é pra praia e piscina, quando ela for, eu passo no cabelo dela, quando ela for pra piscina aqui, a gente tá marcando pra ir pro balneário. Aí, eu vou fazer uma dela, esse sabonetezinho aqui também que ela ganha no aniversário, a escova dela. Aí, a gaveta, eu organizei assim, ó, já tava basicamente organizada, né? A estrada dela, aqui tá um lenço, deixa eu mostrar pra vocês, esse lenço que eu comprei, ela nunca tem usado, como vocês sabem, ela usou da Natura. Eu comprei esse aqui, ó, ela já usou, tá lacrado aqui, mas ele é grosso, gente, e é super bom. Esse aqui, ó, eu comprei na farmácia, daqui de perto. É uma maravilha, esse lenço, eu vou ficar comprando também. Aí, aqui tá o sabonete dela, da Natura, desse normal, do peixinho, que ela ganha no aniversário. Esse sabonete, gente, é uma delícia, muito cheiroso. Só de abrir a gaveta, você já sente esses dois, esse também aqui é uma maravilha. Já sente o cheiro deles dois. Aí, tá assim. Limpei o organizador dela, e aqui de baixo, eu boto, cadê? Os coelhos dela, os panos de boca e o soro. Ali tá o soro fisiológico. Quando for dar orozo a ela. Ficou assim. E essa comandazinha aqui, já drobei a sopa dela, que eu organizei. Aqui tá, fica o termômetro. Aqui também, tá arrumadinha. Aqui a calcinha dela. E lá embaixo, fica os pijaminhas dela. Aí, vou arrumar agora aqui. Não vou gravar arrumando, gente. Quando tiver arrumado, eu mostro pra vocês como ficou. Tá uma bagunça, é uma bagunça que tá. Maria sempre fica futucando. Ela sobe aqui na cama e fica futucando aqui em tudo. Até quebrou meu iluminador aqui, é. Olha aí. Quebrado. Maria. Ah, é pra quem não sabe, eu uso óculos. Assim, que vai ver no outro vídeo, que eu tô de óculos. Eu uso, gente. De grau mesmo, eu uso. Mas eu não uso sempre, outras vezes. Meu vlog, espero que vocês tenham gostado. Aqui, com o meu irmãozinho, é Lolo, Lorenzo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificação. Olha a pequenininha aqui, ó. Vamos dar tchau. Dê tchau. Tchau. Aqui é o fio da ring light, que ela tá mexendo. A ring light tá aqui na frente pra clarear. Então, esse foi o vídeo. Tchau e até a próxima. Tchau. Beijo. Beijo.